Presidente da República, se decreta calendário eleição presidencial e o fulanzaneiro. Presidente da Comissão Nacional, eleição José Belo, quinta-feira, encontro José Fiestado Francisco Guterres Lolo, onde atualiza o serviço do órgão eleitoral da eleição presidencial de Nanguim. Presidente da Comissão Nacional, eleição José Belo, eleição René San Festa Democracia no Festa Popular, também ato fós sucesso, por eventos, presidia teves apoio moral no político, o líder nacional de Sira. Consideramos, senhores presidente da Comissão, que nós somos líderes nacionales, nós temos opinião para eleição, eleição de Belaudia, a democracia, eleição de atingir o serviço do órgão eleitoral. Para apoio moral, apoiar nossa política, Então, não é para o órgão de serviço, o sucesso vai ter. E também é uma questão de pontos importantes para o presidente da República. Dirigente Máximo CNN informa. Antes, órgão eleitoral, a CNE não está, apresenta-o na calendário eleição para o SEF-Estado. Tamba-to-ir-lei, SEF-Estado se decreta data fixa e a fulana-saneiro. O SEBELA explica. Antes, não é para o líder nacional, a CNE, San Marí, Alcatíri. Luzera Muzorta, não é para o SEF-Estado, que irá lá em San Anagos Maul. Almiró Afonso, Lucas da Costa, Erta Peli.